Olha, um médico cubano de 56 anos foi preso dentro de uma clínica odontológica no centro de Teresina. Ele descumpriu uma medida protetiva contra a ex-mulher dele. Rapaz, é o seguinte, não é porque o cara seja cubano que ele não vai responder pela lei brasileira. Ele está aqui trabalhando, morando aqui, ele passa a ser um cidadão brasileiro, né? Passa a ter as regras da lei do nosso país. Esses médicos cubanos são espetaculares. Lá em Campo Maior levaram bem uns seis e eles fizeram um trabalho fantástico nas comunidades. Eu fui atendido por um médico desses lá no alto do meio. Eles são espetaculares, vão na casa da pessoa, atendem o jovem, a criança, o idoso. Eles têm técnicas de atendimento muito bacanas, né? E esse aí, tinha uma mulher, brigou com ela, ela disse que ele estava batendo nela e ele se aproximou dela. Não pode, cubano, não pode. Aqui no Brasil se aproximar da cadeia, né? O que vai acontecer com ele, hein, Chico Filho? O médico cubano, Jesus Fleitas Silvero, de 51 anos, foi preso pelo DEOP no local de trabalho no centro de Teresina, quando a polícia deu cumprimento a um mandado de prisão por crime de violência doméstica. De acordo com a polícia, a esposa de Jesus Fleitas procurou a delegacia especializada da mulher para fazer uma denúncia contra o próprio marido. Em depoimento, ela relatou que sofria diversas agressões por parte do médico e que, inclusive, teria sido sufocada. Diante de tamanha violência, a justiça piauiense expediu uma medida protetiva, proibindo o médico de se aproximar da esposa. Mas ele acabou descumprindo esta ordem judicial. Esposa, casada há 27 anos, procurou a delegacia de atendimento à mulher do centro, que atende a região da casa dela, primeiramente no mês de fevereiro, onde, conforme consta em boletim de ocorrência, ela indicou crimes de injúria, ameaça, bias de fato, inclusive a narrativa de sufocamento por parte do médico, né? Há expressamente essa indicação, ele é de nacionalidade cubana, certo? Tem uma filha com essa esposa, inclusive os boletins de ocorrência indicam que essa filha teria presenciado todos esses fatos que eu narrei no mês de fevereiro. O certo é que ele foi devidamente preso no local de trabalho, ele nos atendeu, parece que já sabia da existência do mandado de prisão, pediu para entrar em contato com o advogado, foi permitido, ele fez essa ligação, e logo em seguida a gente encaminhou ele ao IML e já apresentamos também na central de flagrantes. É, rapaz, casada há muitos anos, né? Eu digo todo dia que o difícil não é viver, o difícil é conviver, as pessoas acabam a relação, a relação cansa, e às vezes a mulher não quer mais, o marido não quer mais, aí vão para a violência, né? É muito fácil, rapaz, tem direito, tem que pagar uma pensão, paga e vai embora, vida que segue, né? Mas as pessoas não aceitam, às vezes não tem esse pensamento, né? É fácil viver, o difícil é conviver, essa que é a verdade.